Oi gente, hoje eu tenho uma dica pra lá de especial. Sábado dia 27 de agosto no centro de convenções Rubem Gil de Camilo acontecerá o maior evento de crianças e adolescentes de nosso país. O Beleza Fashion Brasil 2016, onde será escolhida as representantes do Mini Miss Brasil Universe, Miss Brasil Juvenil Universe, Miss Brasil Universe Pre-Team, Miss Brasil Team Universe, e Miss Brasil Américas. Várias representantes de todo o país desembarcam na nossa capital para este evento. A entrada será 2 kg de alimento não perecível. Não perca este evento e torça pelas nossas representantes. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima.